Olá, meus amores! Olá, pessoal! Tá tudo bem aí? Espero que vocês estejam bem, eu também estou bem. Mais uma vez na cozinha. Hoje vamos fazer um prato delicioso, mais uma delícia para a nossa coleção. Hoje vamos fazer, vocês sabem o que é isso? Chocos! Hoje vou fazer um choque grande, grelhado. Olha que cabeçona que ele tem, olha! Uma cabeça grande. É um choque bem grande, daqueles grandes. Vou fazer grelhado no forno. Acompanhar com umas bananinhas fritas. Aí, banana frita e salada. Ok, pessoal? Vamos começar sem perder mais tempo. Eu espero que vocês estejam bem, de saúde, a viverem em paz, a cumprirem a quarentena. Eu vou usar um pedaço de um tomate para fazer o meu molho. Isto é um choque grelhado mesmo, a moda africana. Ok, pessoal? Com bastante alho, com coentros. Vamos colocar alguns, vamos deixar alguns para depois decorar o nosso prato. Os coentrinhos. É isso aí, pessoal. Esse fica que eu vou precisar para decorar. Está aqui, é o seguinte. Vamos colocar a malagueta. Colocamos aqui a nossa malagueta. Colocamos a massa de pimental, mais ou menos equivalente a uma colher. Mais ou menos a uma colher. Não precisa de muito. Ok? Agora, limão. Deixa eu colocar já aqui um pedaço de limão. Depois eu coloco outra vez, só para fazer o molho, para não ficar muito seco. Para ficar assim, um bocadinho mais de líquido. Pronto. Um limão. Agora, vamos processar. Vamos lá. Pronto. Agora, vamos colocar aqui o nosso molho no choco. Isso vocês também podem fazer com chocos pequenos. Também dá para fazer. Com aqueles choquinhos pequenos. Também dá para fazer. Ok? Olha. Olha. Olha Tá assim Todo temperadinho, gostosinho O choco Normalmente não convém colocar o sal Porque eu também já trazo o sal Vocês Como vão fazer com coentros Não convém colocar sal porque o coentro também tem A massa de pimentão já tem sal Não convém colocar mais nada Ok? Para não ficar salgado Vamos colocar o resto desse limão Para ficar com um bocadinho mais de acidez Está delicioso Agora Eu vou provar um bocadinho Para ver como é que está O sal E tenho certeza que o sal está bom Sim O sal está bom Por causa do Do coentro E da massa de pimentão E os chocos também Normalmente quando vêm Vêm já com um bocado de sal Chocos, polvo Normalmente já Trazem sal Por isso Por isso não convém Ariscar De colocar Agora Vamos regar um bocadinho de azeite Vamos regar com azeite E levar Ao forno Grelhar Ok meus amores Eu vou colocar aqui na grelha Vamos grelhar isso aqui Em lume Brando Para dar tempo Do choque Cozer bem Eu vou colocar isso assim Ao contrário Para essa cabeça Ficar direitinha Senão Ela vai cair lá dentro Da grelha E vai ficar assim Da maneira que fique direita Pronto Desse molho Eu vou dar uma fervura Para colocar no recipiente Se a gente quiser outra vez Borrifar o choco Para ficar bonitinho Vamos fazer isso depois Ok pessoal Agora vou levar ao forno A grelhar Ok Vamos assar em lume brando Mais ou menos A 140 150 Assar assim devagarinho Vai verificando com palito Como é que está Ou cortar um bocadinho E provar Se está cozido Ou não Pusemos com lume alto Depois Aquilo só começa a queimar E não assa Como deve ser Não coze Então tem que ser devagarinho E assim ele também vai Absolvendo Esse gostinho de alho E tudo Fica muito bom gente Muito bom Até já Pessoal O nosso choco já está Está aí Já está grelhadinho Eu agora vou colocar assim O molho por cima Deixa eu chegar Um bocadinho mais Para vocês verem bem Vamos pôr aqui A nossa salada Vou colocar o molhinho Por cima Para depois cortar Assim Borrifadinho Tão bom Tão bom Está bem assadinho Está cozido Agora vamos cortar assim Em fatias Vamos empratar Vamos colocar aqui A nossa cabeça E colocamos aqui Umas fatiazinhas Assim Pelo menos Só duas fatias Para enfeitar Para enfeitarmos É só isso Mesmo assim Eu até acho muito Vamos colocar só uma fatia Para não encher demais o prato O prato muito cheio Pois fica feio Assim E agora vamos colocar aqui Uma saladinha Delícias do mar Os tomatinhos aqui Aqui o nosso efeito Do pepino Mais um aqui Agora aqui Eu vou fazer Outro Enfeite Como é que vamos fazer isso? Então vamos fazer isso ao contrário Assim Os amores Vamos abrir Abrá-las Talvez assim Fica bonito Vamos colocar assim E assim Os tomatinhos Os tomatinhos Pronto Aqui um prato bonitinho Vamos colocar aqui As nossas bananinhas Olha aí Isto é que dá fome mesmo É isto é que dá fome Gente Olha aí o nosso prato Meus amores Olha para isto Olhem-me para isto Digam lá Se isto não dá fome Só de ver Já dá fome Meus amores Muita fome mesmo Pronto Meus amores É assim Vocês façam isso Lá em casa Façam lá Esse show O que é delicioso Assim para o fim de semana Hum Tão bom Se for grelhadinho No carvão Já então Melhor ainda Ai Jesus Bem Eu vou fazer a melhor parte Vou comer Gente Não se esqueçam De compartilhar De subscrever Convidem os amigos Ok Convidem os amigos Como eu Como as vezes A gente diz Olha falem Falem de mim Falem bem Falem Mas falem bem Convidem os amigos Gente Vá Mostrem lá O canal Passem lá Informações Que eu preciso Aqui Que o canal Está a precisar Crescer um bocadinho Rumo a 100 mil Inscritos Ok meus amores Vamos lá Vamos lá Caminhar Passo a passo Vá Beijinhos Beijinhos Fiquem bem Cuidem-se Ok Adoramos Tchau 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 Tchau